E volta aqui de Roma, negada! As forças aqui de Roma, já passamos Natal em busca do ano novo. Vocês vão escutar a continuação do que a negada comprou ontem, dos presentes no shopping aqui em Roma. Escuta aí o moído das compras, olha aí. Bicha velha, vamos comprar meu presente? Vai, vamos larcada, vamos. Vamos simbola. Vamos em moral. Pumbá, bebê cair, levantar. Mamãe, dê uma dica, um presente que eu posso dar pra pessoa. Você, ele é homem ou mulher? É macho. É macho? Pode dar uma camisa, pode dar um cinto, pode dar uma sandália. Uma sandália, né? Agora tem que ser uma sandália bonita, né mulher? É, mas depende, né? Quem manda é a cega. Se eu tiver dinheiro... A o quê? A cega? Mamãe... Quem manda é o dinheiro, depende do dinheiro que você tem. Mas tem assunto que quem manda é a cega? A cédula. Ah, não. Só deu um leite rosa? Toalhas, toalhas. Será que só deu um leite rosa pra pessoa aí gostar? Não, leite rosa não é bom, não. Por quê? Porque não é bom pra presente e amigo secreto, não. Leite rosa, sabonete, ninguém dá isso. Isso é baixa astral. Não, não. Ah, tá bom. Vamos nessa daqui, mamãe? Não presta não. Aqui é muito high-tech, muito style. Que diabo é style? É muito estiloso. Eu vou dizer como ele é. O branco do olho dele é bem branquinho. Ele tem cabelo. Não, todo mundo tem cabelo. Só não sei se você é careca. Ele é assim, assim. Duas pernas, dois braços. Aí não, garoto. Esse garoto é só um gato. Sabe não. Tá com a minha roupa. Como é que a pessoa vem lá da morada nova pra Roma, sabe de alguma coisa? Não sabe. Com certeza. Tá aqui por acaso, pelo acidente, pelo milagre. Pelo milagre de Deus. Olha, mamãe. Tá com o baitula. Olha, Catrália, eu vou logo dizer um negócio a você. Se por acaso você me tirar, você não venha com seus gostos pra cima de mim. Ou pra nada parecido com o que você gosta, não. Meu presente vai ser bem style. Quem eu tirar vai ficar na style. Até muito fresco. Eu que sou advogado. Vai ficar na moda. Eu sou um advogado que estudei a vida toda. Não sei o que diabo é style. Não é tipo estaca? É style. Vamos escolher, mamãe? Vamos escolher. De 15. Tem que ser de 15. Aqui só tem o 19. Fala com a moça. Eu falar. Vamos ter camisa de 15 pra mim e vai amanhã. Por favor, pergunte. Tudo bem? Tem camisa de 15 reais? Sim. Reais de euro. Tem camisa de 15 euros? É, 15, 15, 15. Tem não? Mamãe, achei uma de 11,50. O que eu faço com os outros 3 reais? 3 euros? Fique. Dá pra comprar bem num lenço. Não dá não? Um lenço. Mamãe, eu levo com a rosa ou azul. Ou a cinza ou azul. Essa é bonita. Essa aqui, né? A cinza. Ah, mamãe. Até que enfim. Mamãe andemos e procuramos e achemos, né? Graças a Deus. Mas tu não tá atrás e comprou. Graças a Deus. Muita rodeio, muita choradeira. Segura aqui, bicha. Bicha miserável. Não, ela fica rodeando mais do que gizinho de cito. É, fica rodeando mais do que galo velho. Que gizinho de cito. Só rodeando. Isso aí, meu filho. Seu cachorro, vamos pegar o barro, né? É, sim. Mas não compra. Indecisa. Uma mulher indecisa. Uma mulher não, uma quenga indecisa. Muita atrás, comprou, seu amigo. Comprei com a ajuda da mamãe, que é uma personal styler de primeira. A última moda que ela entende foi a última camisa que o Gonzaga vestiu. Pô, vem, minha irmã.